Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Estamos aqui na Cita, mais uma vez, para conversar com a Giane Pereira sobre uma reunião que vai ter de gestão e negócios com a diretora do Senac, que é a Karine Alalã, já no dia 15. Me explica um pouco para o pessoal de casa como é que vai funcionar. Giane, bom dia. Bom dia, então. Nós estamos trazendo aqui na Cita, na próxima segunda-feira, às 8h30, para uma reunião com café da manhã, café com break fast. A Karine Alalã, ela é diretora do Senac Gestão e Negócios de Porto Alegre. A Karine participou da NRF, que é a feira, a maior feira do varejo do mundo. Ela acontece todos os anos em Nova Iorque. Então, a Karine foi representando o Senac e agora ela está fazendo palestras pelas associações e as entidades. Então, Pelotas já teve a presença da Karine, a CEI de Pelotas. A Cindy Lojas também já trouxe a Karine ali em março. E nós, então, estamos trazendo a Karine aqui para nos falar, então, das tendências, das novidades, o que a Karine viu lá nesta feira, para nos passar estas informações. É muito importante nessa questão do varejo. E só que, como é que vai funcionar aqui para os associados? Como é que funciona? Isso. A princípio, nós estamos disponibilizando 30 vagas para os nossos associados. Claro que, se não preenchermos essas 30 vagas, nós abriremos para o público em geral. Porque conhecimento é importante a gente ter as informações atuais do que está ocorrendo no mercado nos dias de hoje. Então, é importantíssima a presença dos nossos empresários aqui neste evento para ouvir essa fala da Karine. Tem um prazo para se inscreverem e tal? Nós estamos pedindo que os associados confirmem a sua presença até sexta, até o dia 12. Para nós conseguirmos nos organizar, para servir o café da manhã e ouvir, então, a nossa palestrante, a Karine. Então, fica aí o convite no dia 15 de abril, né? E, não estando preenchidas as vagas com os associados, aí será liberado, então, ao público, aí no dia 15, a partir das 8h30, né? Isso. 8h30, aqui na Associação Comercial, a gente espera, então, o empresário para ouvir o que a Karine tem para nos falar. Esse olhar crítico que ela teve nesta feira e trazer as novidades, né? Para a gente conseguir implantar algo aqui na nossa cidade. E, não é? E, não é? E, não é? Obrigado.